Mãe, a glória da Tua presença Neste tempo em reverência Já repousa entre nós Inspira no ponto de Tua glória Vem nos encher De Tua glória Vem nos encher Vem nos encher De Tua glória Vem nos encher De Tua glória Vem nos encher 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 A partir do verso 11 Até o 14 Tito 2 De 11 a 14 Diz assim a palavra Nosso Deus Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Educando-nos Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos no presente certo Sensata Justa e piedosamente Aguardando a bendita esperança E a manifestação da glória do nosso grande Deus Em Salvador Cristo Jesus O qual a si mesmo se deu por nós Afim de remirmos de toda iniquidade E purificar para si mesmo Um povo exclusivamente seu Zeloso de boas obras Amém? Agora O Corral Confage E a Congregação Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Que Jesus Como poder cantar Como poder cantar Com poder de conversar Pois a alegria Minha alma Que me levantou Na calma Pela maravilhosa Graça De Jesus Graça tão maravilhosa De Jesus Graça tão maravilhosa Amém. 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 Neste momento nós teremos uma participação especial pela nossa irmã Stélio Prats, da Igreja Batista Independência e Vida. Amém. 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 E sem hesitar, estendeu-nos a mão Mostrou-nos a estrada de volta A casa do Pai, onde iremos morar Mostrou-nos a esperança que move A certeza que Cristo em breve virá Graça se visa-se Então se recebe, se aceita em fim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou por mim Preciosa graça Simples Assim É não se recebe Se aceita em fim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo pagou por mim Se Cristo pagou Preciosa graça E Cristo pagou por mim Vamos orar Esta é a nossa oração Em nome de Cristo Amém Pastor, amém Boa noite Boa noite Gostaria de agradecer a Deus Pelo tempo que sua preciosa graça Pelo tempo que sua preciosa graça proporcionou para mim Estar aqui Estar aqui Juntamente com vocês E servir a Deus Nesses três dias E vocês já devem estar bem cientes De que o texto-chave da conferência é Tito Dois Onze Que diz o que? Mandou na casa de Deus Onde Jesus salvadora a todos os homens Muito bem Hoje a noite nós iremos tratar esse texto Ele já foi lido pelo pastor Durante a direção do culto Mas eu irei reler os versos que dão onze a doze Que diz assim Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Educando-nos para que Renegadas à imiedade e às paixões mundanas Vivamos no presente século Sensata, justa e piedosamente Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo Jesus O qual a si mesmo se deu por nós Afim de remirmos de toda a iniquidade E purificar para si mesmo Um povo exclusivamente seu Zeloso de boas obras Vamos orar Pai eterno Somos grátis por tua bondade Somos grátis por tua graça Essa graça Te levou a enviar o teu filho Jesus Que na cruz Vagou a penalidade dos nossos pecados Ele ressuscitou e está a tua direita Intercedendo por nós Inclusive neste momento Ele também por causa de sua obra Foi autorizado a enviar o Espírito Santo Que está em nós e entre nós Esta noite E suplicamos que este mesmo Espírito Que inspirou esta palavra Ilumine agora as nossas leis Para o que eu tenho Amá-la e obedecê-la Isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus Amém Nesta carta Que nos fala da graça de Deus O apóstolo Paulo então nos diz Que esta graça Se manifestou Salvadora a todos os homens Já em duas mensagens Temos visto o que vem a ser A graça de Deus É aquela disposição Amorosa de Deus Em agir em prol Em favor de pessoas que não merecem Que nunca poderão retribuir Mas que urgentemente precisam É um favor Uma graça de Deus Uma graça de Deus Uma graça de Deus Uma bondade espontânea A graça de Deus Nos salvou de uma vida errante Da nossa vida antiga O autor desta carta Com a função de um apóstolo Com a função de ser uma pessoa autorizada Para comunicar a revelação de Deus Alguém autorizado para ser veículo direto Da revelação de Deus Cuja missão Era promover a fé dos eleitos E seu crescimento No conhecimento de Deus Para uma vida de piedade O destinatário imediato da carta É dito Conforme aparece no verso 4 A título Verdadeiro filho Segundo a fé comum Graça e paz Da parte de Deus Pai E de Cristo Jesus Nosso salvador Tito era um gentil Isto é um não judeu Que foi convertido Através do ministério de Paulo Por isso é chamado Verdadeiro filho Durante o tempo que Paulo Esteve ministrando Pregando Na cidade de Antioquia Na Síria Ministério que nos é contado Ali em Atos capítulo 13 Quando ele esteve junto Com Barnabé E outros líderes Tito então Se converteu Durante aquele período Não só foi convertido Como também foi chamado Para obra missionária Para concorrer a Paulo E se tornou Um cooperador Inclusive Muito eficiente Ele já havia participado De várias missões Designadas pelo apóstolo Paulo Ele havia ido Com Paulo E Barnabé A Jerusalém Para testemunhar O poder de Deus No Evangelho Na vida dos gentios Na vida daqueles Que não haviam passado Pelo ritual judaico Da circuncisão Conforme nos evita Em Galatas 2 1 a 3 Ele também Fora enviado Por Paulo A cidade de Corinto Para resolver Um problema muito grande Que inclusive Bem de Módulo Havia conseguido resolver Que era a contestação Que aquela igreja Fazia A autoridade Do apóstolo Paulo O que nos é contado Em 2 Corintios Capítulos 2 7 e 12 Ele também Fora encarregado De cuidar De administrar As ofertas Que Paulo Estava levantando Junto às igrejas Da Macedônia E da Acaia Para os irmãos Em Jerusalém Por tudo isso Percebemos Que era alguém Muito confiável Inclusive A última notícia Que havíamos dito dele É que ele havia sido enviado Por Paulo Para a região Da Dalmácia Mas agora Após aquele Avisionamento De Paulo Na cidade de Roma Que durou Pelo menos 2 anos Paulo havia sido solto E Tito O havia acompanhado Até a ilha De Creta A quarta Maior ilha Ali no mar Mediterrâneo Que se tornara conhecida Por causa Do comportamento Muito ruim E até Devaço Dos seus Habitantes Comportamento Descrito Inclusive Nesta carta Como de pessoas Plutões Bebemões E preguiçosos Então o apóstolo Aproveita Aproveita uma viagem Missionária Que Zenas E Apolo Estavam fazendo Para escrever Esta carta E através deles De Zenas e Apolo Enviar a carta A Tito Relembrando Tito De sua missão Encorajando Animando A combater Os falsos Mestres E a instruir As igrejas Inclusive Nesta carta Paulo diz Que pretende Logo enviar Um substituto Para Tito A telas O típico Para que Tito Pudesse voltar E se encontrar Com ele Na cidade De Nicópolis No contexto Aqui Desta passagem Que foi escolhida Pelos irmãos Para ser O tema Nós podemos dizer Que logo após Esta salvação Dos capítulos 1 Versículos 1 a 4 Paulo Tendo a Tito De sua missão Ele Indica Para Tito As exigências Necessárias Para os que seriam Líderes Na igreja Para os pastores Que estariam Liderando A igreja Que esses líderes Deveriam ser Irrepreensíveis Tanto na vida Familiar Como no trato Com outras pessoas Que deveriam ser Pessoas Apegadas A palavra Fiel Eles estavam Encarregados De cuidar Da obra De Deus De encorajar Outras pessoas E para isso Eles deveriam Usar A palavra De Deus A mesma palavra Que deveria servir Para Refutar Aqueles que Pregavam Outros Ensinos Paulo Adverte Tito Dizendo que Havia muitos Insubordinados Que de fato Eram faladores Que enganavam E enganavam Especialmente Aqueles Judaizantes Que estavam Pregando A necessidade De Além de Crer em Cristo As pessoas Também deveriam Ser Circuncidadas Esses Esses Deveriam Ser Silenciados Calados Porque Com o seu ensino Eles estavam Arruinando Famílias Inteiras A motivação Deles Não era O reino De Deus Não era A graça De Deus Por O contrário Era a ganância Eles pensavam Em ganhar Dinheiro Com esses Ensinos Paulo Então Cita Como prova Que esse Era o comportamento Padrão Ali na ilha De Creta Inclusive Ele faz isso Citando um dos Coetas Que era Daquela ilha Estas pessoas Então Deveriam ser Repreendidas Para que assim Pudessem Ter uma fé Saudável Uma Crença Sadia Eles não Deveriam dar Ouvidos A estas Letras Que alguns Mestres Judeus Estavam Propagando Nem Tampouco A mandamentos Humanos Isso Nos levaria A rejeitar A verdade Isso Fazia com que Aquelas pessoas Ficassem com Sua consciência Corrumpir Ao contrário Destes Insubordinados Tito Deveria Falar O que Estava De acordo Com a Sã Doutrina Ensinar Os homens Mais velhos A terem Um comportamento Correto E sábio Na fé As mulheres Mais velhas A serem Exemplos Para as mulheres Mais novas E que estas Eles pudessem Pudessem Eles pudessem Mostrar A beleza Da doutrina Do evangelho Que este ensino Não deveria ser feito Apenas Com palavras Mas também Com a vida Tito Tito Deveria ser Exemplo Disso A situação Parecia Exigir Que uma Ínfase Fosse dada Na graça E No resultado Que esta graça Trazia Do ensino Correto Que mostra Como a graça Transforma A vida E leva as pessoas A praticarem Boas ondas É por isso Que ele diz Por quanto A palavra Por quanto Aqui então Funciona Como Dizendo O que fundamenta Tudo o que eu disse O que fundamenta Todos estes Ensinos Que eu falei Para vocês O que nós precisamos É da prática E não da teoria Mas em primeiro lugar Não existe Nenhuma Prática Sem teoria Pode ser Uma teoria Desconhecida O que se torna É perigoso Você ser Escravo De um ensino Que você Nem percebe Que Tem Mas por trás De toda Prática Existe Sem uma Teoria Como eu disse Algumas vezes Desconhecida Mas existe É a mesma coisa No Evangelho Por trás De toda Prática Existe sim De como as mulheres Idosas Devem se comportar Capítulo 2 Verso 3 De como As mulheres Mais novas Devem se comportar Capítulo 2 Verso 4 De como Os jovens Devem se comportar Capítulo 2 Verso 6 De como De como Todo comportamento Que se julga cristão mas que não é fundamentado na graça é simplesmente legalismo e carnalidade por mais feições espirituais que tenha porque se torna fruto do meu próprio esforço fruto dos meus próprios recursos fruto da minha própria carne e não da graça de Deus vida cristã satia somente exclusivamente somente pela graça de Deus tentar obedecer a Deus tentar ser um cristão tentar viver como cristão sem depender da graça legalismo e carnalidade vai se traduzir em orgulho soberba falta de amor desprezo aos irmãos regras legalistas que não são de fato espiritualidade autêntica apenas reforço da nossa própria natureza bem caminhosa o que sustenta a nossa vida cristã o que deve sustentar o nosso comportamento e testemunho em todas as esferas é a graça de Deus só é possível viver como cristão comportar-se como cristão por causa da graça de Deus é por isso que pode estar falando eu digo tudo isso a vocês porque a graça de Deus se manifestou a ideia da palavra manifestar é que ela apareceu tal como o sol aparece pela manhã tal como a luz surge na aurora e expulsa as trevas é a imagem que inclusive aparece lá em Lucas 1,79 usando a mesma palavra da mesma forma a graça de Deus apareceu e brilhou na nossa vida escura na nossa vida de trevas na nossa vida pecaminosa a mesma palavra inclusive é usada para falar da intervenção que Deus faz lá em Gênesis 35,7 quando ele aparece a Jacó em Peter a graça de Deus se manifestou isto é apareceu brilhou e brilhou de forma salvadora brilhou trazendo salvação brilhou realizando aquilo que é a maior necessidade do ser humano sua salvação a salvação de sua este é o centro do evangelho a salvação trazida aos homens por Jesus Cristo de diversas maneiras a igreja é tentada a tirar o foco desta mensagem algumas vezes focalizando a salvação nos esforços humanos tentando passar a ideia de que de alguma maneira ou em alguma medida a salvação depende de nós mas de nenhuma maneira e em nenhuma medida a salvação depende de nós certa vez numa livraria que vendia produtos evangélicos tinha uma camiseta com uma figura havia uma cruz numa parte da cruz Jesus Cristo na outra parte vazia e a inscrição dizia uma parte foi dele a outra é nossa se a outra parte é nossa simplesmente nós estamos perdidos 100% ela depende do Senhor Jesus Cristo mas há uma outra maneira de tirar fora é acrescentando alguma coisa e esse era o maior perigo que estava sendo enfrentado na época era a pregação dos judaizantes a salvação é por Cristo sim mas você também precisa ser circuncidado você também precisa obedecer a lei mosaica tem que ser Cristo e mais algo que você faz isso fica muito claro na exposição que Paulo faz na carta aos gálatas e no debate lá em Jerusalém descrito em Atos capítulo 15 a ideia aqui é que nós não desprezamos o que Cristo fez nós acrescentamos alguma coisa eu costumo ilustrar isso dizendo como muitas vezes uma pitada de alguma coisa altera todo o sabor de uma comida e isso ficou claro para mim uma vez num restaurante em que havia um colega com um copo de Coca-Cola e uma pessoa ali do outro lado pediu o molho de pimenta e na hora de passar o molho de pimenta caiu uma pequena pitada do molho no copo de Coca-Cola o meu colega não quis mais o copo de Coca-Cola mas rapaz só foi uma pitadinha do molho de pimenta mas o suficiente para dizer que aquilo ali não era mais Coca-Cola certo? não era mais Coca-Cola qualquer agréscimo ao evangelho que ele altera o evangelho e ele deixa de ser evangelho por isso que Paulo diz lá na carta aos galatas eu estou admirado de que tão depressa vocês deixaram o evangelho para outro que não é evangelho mas há uma terceira maneira mais comum em nossos dias é mudar o foco do buscar a Cristo não é só dos nossos dias mas nos nossos dias ela me parece um pouco mais acentuada é buscar a Deus apenas e tão somente ou até principalmente se não tão somente pelas bênçãos terrenas buscar a Deus para que ele conserte minha família buscar a Deus para que ele reajuste meu casamento buscar a Deus para que ele me ajude a criar meus filhos buscar a Deus para que ele me faça uma pessoa mais próspera buscar a Deus para que ele cure uma enfermidade minha ou da minha família não nego e até afirmo veementemente que Deus pode fazer tudo isso e faz mas que esse não é o foco do evangelho o Senhor Jesus Cristo deixou isso claro lá em João capítulo 6 quando a multidão foi atrás dele dizendo Senhor como o Senhor chegou aqui e ele responde vocês estão atrás de mim porque vocês viram eu multiplicar pão e vocês comeram aí Jesus diz trabalhai não pela comida que perece e sim pela queda que permanece para a vida eterna Deus pode consertar seu casamento mas se ele não salvar sua alma você vai para o inferno com um casamento feliz para ajustar mas vai para o inferno Deus pode ajudar você a criar seus filhos mas se ele não salvar sua alma e seus filhos vai você e seus filhos para o inferno Deus pode curar suas enfermidades pode e cura mas se ele não salvar sua alma você faz sadio sem sofrer uma dor de cabeça para ter uma dor de cabeça eterna no inferno ele pode livrar você de todos os problemas financeiros pode você pode passar a vida sem ter um tapete sequer comprando tudo o que deseja mas se ele não salvar sua alma toda essa prosperidade fica e você vai passar uma eternidade no inferno o foco do evangelho é a morte de Cristo para salvar nossas almas para nos libertar dos pecados que nos condenam a uma eternidade sem Deus mesmo que nosso casamento não seja consertado mesmo que nossa família não seja ajustada mesmo que nossas doenças não sejam curadas mesmo que a gente viva suando trabalhando um dia para ter a comida do outro mas se não fomos aceitos pela graça de Deus na glória eterna terá valido a pena infinitamente ter seguido a Jesus Cristo esse é o centro do evangelho não negamos quero reafirmar que Deus pode fazer muito mais do que isso e faz e eu creio que aqui muitos até testemunhariam isso mas todas outras coisas só tem valor se a salvação da alma tiver garantido sem isso nada mais tem valor por isso a graça se manifestou salvadora salvadora a todos os homens a ideia aqui não é que todos os homens serão salvos todo e cada homem será salvo mas até pelo contexto anterior onde Paulo fala dos idosos dos homens idosos das mulheres idosas das mulheres mais novas dos jovens do próprio dito idos certos Paulo está querendo dizer o seguinte a graça de Deus alcançou todo tipo de ser humano não é uma graça exclusivista só para ricos ou só para pobres ou só para idosos ou só para jovens ou só para homens ou só para mulheres ou só para patrões ou só para empregados não esta graça está disponível ela é suficiente para alcançar qualquer tipo de pessoa é nesse sentido que ela se manifesta salvadora a todos os homens e o livro de Apocalipse nos mostra isso dizendo que naquele dia pessoas de todas as tribos todas as nações todas as línguas todos os povos estarão diante do trono do Senhor e do cordeiro louvando a ele a graça de Deus não é exclusividade de uma certa raça de um certo povo de um certo sexo ou de uma certa classe social a graça de Deus está acessível e ela tem salvado e continuará salvando pessoas de todos os tipos ela tem se manifestado salvadora a todos os homens agora como foi esta manifestação foi através da obra do Senhor Jesus Cristo aí no verso 13 Paulo fala de nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus o qual assim mesmo se deu por nós ele fez uma doação a doação da sua vida a fim de revirmos a fim de resgatarmos a fim de pagar o preço do nosso resgate e constituir para Deus com pessoas de todas as classes com as pessoas dos mais variados tipos constituir para Deus um único povo um povo exclusivamente de Deus zenoso e de boas obras e isso é repetido numa linguagem até o tanto mais enfática no capítulo 3 nos versos 5 a 7 vamos ler de 4 a 7 que diz quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso salvador e seu amor para com os homens não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança de vida eterna sem Jesus Cristo não haveria salvação de hindus estão todos condenados e só vocês que seguem a Cristo estão salvos colocado desta maneira é até chocante não é? é mas será mesmo que só a gente que crê em Cristo que até pessoas que são relativamente boas que fazem o bem que elas estão perdidas só porque não creem em Cristo e a resposta da Bíblia é qual é? é assim mesmo é desejeiturismo é somente por Cristo é por isso que temos que fazer lições é por isso que temos que pregar o Evangelho é por isso que temos que ir além das fronteiras da nossa igreja da nossa cidade do nosso estado do nosso país é por isso que temos que fazer isso porque somente Cristo é o Salvador algumas pessoas tem a tendência de achar que de alguma maneira nossas boas obras salvam é comum até as pessoas raciocinarem assim no dia do juízo final eu vou chegar dia de Deus e vai ter uma balança lá e Deus vai colocar no prato da balança os meus pecados e no outro prato da balança as minhas boas obras e dependendo de como agora dificilmente alguém que diz isso acha que os seus pecados vão pesar mais do que suas boas obras e aí eu vou salvar a ilustração da balança não é errada em si ela até é usada em Daniel capítulo 5 agora aqueles mais antigos como eu que já frequentaram mercados e feiras com balança de dois pratos sabem que num dos pratos fica o que? o peso o padrão não se coloca a mercadoria nos dois pratos num prato fica o peso o padrão e no outro prato é que se coloca a mercadoria continuando a ilustração na balança de Deus num dos pratos está a sua lei ponto no outro prato a minha vida toda recado em paz olha todinho o desafio é eu equilibrar a balança entendeu? é a minha vida atingir as exigências da lei de Deus esse é o grande desafio eu gosto de dar uma ilustração mais moderna a da média escolar qual é a média para se passar aqui nas escolas em Vitória na Conquista? sete uma média alta sete imagina o seu filho começando a escola aí você fez uma série de recomendações aí ele começou ele começa meio pressionado e tira um oito e a média é sete eu estou com oito eu estou sombrando aí ele vacila ali segunda nota cai um pouco tira cinco agora eu já estou embaixo da média oito mas sempre dá três mas só um de diferença eu chego lá mas para desespero dele ele repete o cinco e agora eu vou ter que caprichar nessa última nota e tirar uma boa nota para passar aí no final ele consegue somou dividiu por quatro Deus sente passei que nem cobra me arrastando mas passei algumas pessoas acham que é assim com Deus olha eu tenho que admitir que eu como marido eu não sou como marido não mas como pai agora eu não sei como é que alguém consegue ser um bom pai sendo um bom marido mas algo eu já ouvi esse argumento eu como marido eu reconheço mas como pai ninguém me supera eu sou bom pai outro dia ontem ontem eu fiz um bocado de coisa errada eu acho que ontem Deus não ficou contente comigo não mas hoje hoje eu caprichei hoje foi domingo inclusive eu fui duas vezes na igreja dei oferta até aprendi o versículo o tema aí a pessoa raciocina assim Deus pegou minha nota ruim de onde? somou com a nota boa de hoje? ou pegou minha nota ruim de marido? somou com minha nota boa de pai? vai dividir e eu vou passar problema só tem uma nota para passar com Deus dez nove vírgula novecentos e noventa e nove é prova porque Deus é perfeito o céu é perfeito se Deus permitir que um grama de pecado entre no céu sabe o que vai acontecer? o céu vai virar outra terra porque pecado contamina ele é perfeito problema quem tira dez com Deus? ah alguém se candidata sabe o que é dez com Deus? é nunca pecar é nunca ter pecado nesse caso todos nós estamos reprovados aí entrou a graça salvadora ele virou o filho dele o filho dele de rodéis não só de rodéis mas na cruz pagou os nossos eros na cruz suportou a reprovação das nossas notas baixas veja Gálatas capítulo 3 veja o que é dito verso 10 todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar então aquilo que eu disse a nota para passar tem que ser dez resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro o segundo fator é a repensão é quantas vezes você cometeu o mesmo crime foi só uma vez ou você repetiu e aí eu gosto de fazer uma conta simples suponha que você pegue apenas dez vezes por dia eu estou sendo muito gemelhoso porque eu acho que dez vezes a gente pega em menos de cinco minutos mas para facilitar a conta vamos supor que você só pegue dez vezes por dia aí por ano três mil seiscentos cinquenta pecados como tem domingos e feriados vamos haver contados quatro mil pecados por ano quantos meses você pede quanto é que você consegue pagar essa conta de crise e se você conseguisse pagar hoje o que iria você amanhã é igual comprar em caderneta e puder você paga no mês e já faz no mês seguinte já deixa lá a tívida não sei é isso mas tem um terceiro fator contra quem o pecado é cometido e eu ilustro assim suponha que você tenha dois filhos e eles briguem entre eles e um deu um tapa no outro aí você diz olha você vai ser punido porque irmão deve bater irmão e o menino percebe a tradução no outro dia aquele mesmo menino brigou com a mãe e deu um tapa na mãe a punição deve ser a mesma e a resposta não porque na irá e do lar a mãe é mais importante do que irmão ele pode até perguntar mas papai o tapa que eu dei na mamãe foi mais para aqui agora isso não vem no caso imagine você andando em vitória da polícia e alguém agriga você pode ir na polícia prestar queixo aquela pessoa tem uma certa penalidade depois está solta aí no outro mês o presidente da igreja também ele vai na polícia a mesma pessoa agrediu a punição será a mesma porque na hierarquia que o governo brasileiro o presidente desempenho uma função mais importante todos os nossos pecados foram contra Deus ser infinito logo a nossa penalidade é infinita por isso que quem vai para o inferno paga hoje paga depois e nunca termina de pagar porque ficou contra o ser infinito infinito e tem que pagar infinitamente Deus infinito se faz ser humano e lá nós paga pelos nossos pecados ninguém mais fez isso e ninguém mais poderia fazer isso um anjo não poderia morrer por nós e pagar pelos nossos pecados alguém que fosse apenas homem mesmo que fosse perfeito não poderia parar pelos nossos pecados teria que ser Deus homem e somente Jesus é isso somente por Jesus essa essa graça então nos transformou essa graça no segundo momento ela nos educa verso 12 educando-nos para que vivamos corretamente a graça não apenas é uma resgatadora mas ela é uma pedagoga ela é uma professora ela veio para a nossa vida e nos salvou mas também ela nos transforma ela nos muda não existe isso de que eu seria Cristo sou salvo e continuo com a mesma vida de antes não porque a mesma graça que salva transforma a mesma graça que salva educa para que relegadas deixadas abandonadas que você possa dizer não a impiedade as as fortes paixões mundanas os fortes desejos que caracterizam este mundo que caracterizam esta vida contra Deus sejam deixados e você possa viver no presente século já viver nesse mundo num mundo que é anti-Deus mas nesse mundo você possa viver de modo sensato justo e piedoso a graça é salvadora porque nos escatou mas essa graça é salvadora também porque ela nos educa ela nos transforma ela muda a nossa vida e uma evidência se a graça alcançou mesmo você é exatamente uma vida transformar uma vida mudada uma vida na qual você diz não aos pecados e diz sim para as virtudes de Deus agora lembre-se é a graça quem faz isso é a graça quem é a graça quem transforma é a mesma graça que nos salvou que nos educou mas essa mesma graça nos prepara para a vida futura no terceiro tempo aguardando a bendita esperança essa graça essa graça nos faz viver nesse mundo de modo sensato justo e piedoso mas sabendo que esse mundo não é nosso destino final estamos aqui de passagem somos peregrinos usando um ditado popular estamos aqui apenas passando uma chuva não vamos viver a vida certa uma abençoada esperança que também se tornará nossa na manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo a graça resgatou tua vida a graça continua atuando educando você transformando você e a graça plantou em teu coração uma esperança viva foi isso que a graça salvadora de Deus fez e é isso que ela faz ela não a delas me tirou do pecado e me garantiu bater a pé ela continuou atuando mudando minha vida me transformando e ela me dá uma certeza quando eu partir daqui eu estarei desfrutando de modo mais pleno esta maravilhosa graça e é isso que deve mudar a nossa perspectiva é isso que deve temperar as nossas tristezas enquanto estivermos aqui ainda enfrentaremos problemas ainda teremos choro ainda teremos lágrimas ainda teremos doença ainda teremos morte ainda teremos problemas na família problemas na igreja não não vamos ser ligeiros de esperar o céu na terra não tem não tem ainda vamos lutar com certos problemas mas no meio dessa luta briga para nós uma certeza a esperança que a graça nos dá de que um dia um dia não haverá mais lágrimas não haverá mais dor não haverá mais morte não haverá mais problemas enquanto passamos por aqui resgatamos pela graça sendo transformados pela graça aguardamos a conclusão da graça nos levando para o fim aí será só alegria amém se depois Se eu tímido e desejo falar com qualquer um de nós, estaríamos na exposição para ouvir e para destruir a respeito da graça de Deus. Nesse momento, eu gostaria de fazer alguns encarecimentos e depois vou passar a palavra para o Mirando. E, em seguida, teremos o pós-vúndio, como o grande pará ou a pesagem. Primeiramente, quero expressar meu agradecimento a Deus pela vida de Pátio Almi para estar conosco nesses dias. Agradecendo a Deus por nós. Também foi a sua satisfação, a alegria, a receber os meus professores, o seminário, a professora do Caribe. Também quero agradecer a Timundo, a Télica, nossos ajudantes aqui no Rio Grande do Toral, ser disposto já por dois anos, né, a Timundo, a dele, a Télica. E, em seguida, a Télica, nossos apontados aqui no Rio Grande do Toral, Agradecer a Télica. A Télica e a Télica, nosso apoio, sinalista, e até o Célica. A Télica. A Télica, nosso apoio, sinalista, e a Télica, nosso apoio, sinalista, e o Hélio, a Télica, nosso apoio, sinalista, e a Télica. É uma simples demonstração de que Deus, Ele tem sido gracioso para cada um de nós. Então eu quero convidar aqui à frente irmãs de mundo e Érica, por favor, pode vir. Quero convidar também a irmã Zelita. Ela está aqui ou está na cantina? Pode mandar buscar ela aqui no favor. Alguém? Não, não, é, a Fabiola já está indo. Quero convidar também, é, o pastor já está aqui. Pode subir. Eu gostaria de agradecer e também o pastor Almi, por favor, vem aqui à frente. Homenagem simples. Aqui marca um tempo que vocês nunca esqueçam dessa conferência. Dizem que quando a gente ganha o Oscar, vai lá no microfone e agradece, né, levanta. Obrigado, igreja, mais uma vez pelo convite. Mas muito obrigado, irmãos, né, foi muito divertido, foi muito bom estar com o Coral. Vou sentir falta amanhã, tá? Eu queria convidar aqui à frente a Suzana. Suzana, por favor. Eu não posso deixar de agradecer a Suzana, que foi minha regente mirim. Eu disse para ela, você irá reger o Coral. A gente precisa fazer discípulos. Então, eu quero dizer que está aqui a futura regente do Coral Confage. E eu prometo te ajudar, tá bom? Tá bom? Então, Deus abençoe a vida de Suzana. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, Coral. E Deus abençoe. Mais importante do que esses relógios, é isso aqui. Sem isso aqui não vai funcionar. Então, eu vou distribuir depois a pilha para vocês, para que vocês possam utilizar esse presente. Eu quero agradecer a todos. Por favor, fiquem filhos, nós vamos lá ter uma foto. E logo em seguida o Coral já pode se aproximando para a gente cantar o pós-lúdio. Coral já pode se aproximando para a gente cantar o pós-lúdio. e logo em se aproximando para a gente cantar o pós-lúdio. Que eu espero como também cantar o pós-lúdio. Que eu quero mostrar teu amor, que um dia alcançou o meu viver. Quem quer minha voz me envolvou para te adorar com todo o meu ser. Não há outro igual, ninguém perdoa-se O amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz Deu-me um novo começo, vida nova, enfim Não há outro igual, ninguém perdoa-se O amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz Deu-me um novo começo, vida nova, enfim Recebe o meu coração, te entrego a vida Jesus, me aceita agora Senhor, pois quero habitar em Tua luz Eu quero mostrar Teu amor, que o dia alcançou, o meu viver Não há outro igual, ninguém perdoa-se Perdoa-se O amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz Deu-me um novo começo, vida nova, enfim Não há outro igual, ninguém perdoa-se Perdoa-se O amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz Deu-me um novo começo, vida nova, enfim Novo tempo começa a nascer Tempo de crer e de nada temer Muitos se foram aguardando Jesus Mas muito em breve nós veremos Tua luz Pois os sinais mostram cada vez mais Que triunfante vem em glória reinar A esperança de não ver-nos voltar É o que motiva nosso caminhar Queremos ver Queremos ver Queremos ver Cristo voltando em glória Pra nos buscar Queremos ver Queremos ver Cristo voltando em glória Pra nos buscar Um novo tempo começa a nascer Tempo de crer Tempo de crer e de nada temer Tempo de crer e de nada temer Que muitos se foram aguardando Jesus Mas muito em breve nós veremos Tua luz Hoje os sinais mostram cada vez mais Que triunfante vem em glória reinar A esperança de não ver-nos voltar É o que motiva nosso caminhar Queremos ver Queremos ver Cristo voltando em glória Pra nos buscar Queremos ver Queremos ver Queremos ver Queremos ver Cristo voltando em glória Pra nos buscar Queremos ver Queremos ver Queremos ver Queremos ver Cristo voltando em glória Pra nos buscar Queremos ver A vitória pra tudo custar Obrigado.